Jorge Pai e Jorge Filho, venham pra cá! Isso, meus convidados, meus amigos! Vamos lá! Vamos lá! Vou louvar Jesus Vou louvar Jesus Já tive quase de tudo na vida São tantas coisas que o mundo oferece E eu pensava que a felicidade assim não compraria Mas de repente me sente tocado Por um amor que eu desconhecia Que é capaz de pagar teu rescate Dando a própria vida Estou apaixonado Pois Jesus é tão grande Estou apaixonado e quero ter sempre Em meus semblantes Eu vou louvar Jesus Eu vou louvar Jesus Eu vou louvar Jesus E como sendo um pequeno ramo Que se alimenta na grande videira Quero seguir olhando o horizonte Quero seguir olhando o horizonte Mas Jesus comigo E esse amor que age me transforma Eu quero ser um bom samaritano E o irmão que eu encontrar E o irmão que eu encontrar Carinho Pelas mãos levante Estou apaixonado Estou apaixonado Pois Jesus É tão grande Estou apaixonado E quero ter sempre em meus semblantes Em todos os caminhos Em todos os caminhos Em cada jornada O amor vencendo Pela tua graça Pra encontrar com ti Na eterna morada Estou apaixonado Pois Jesus É tão grande Estou apaixonado E quero ter sempre em meus semblantes Estou apaixonado Estou apaixonado Pois Jesus É tão grande Estou apaixonado E quero ter sempre em meus semblantes Eu vou louvar Jesus Eu vou louvar Jesus Eu vou louvar Jesus Oh, eu vou louvar Jesus Muito bem, padre Depois de uma belíssima canção Uma versão Revivendo aí João Paulo e Daniel Eles gravaram Essa música Estou apaixonado Foi um grande sucesso E essa transformação Passando para a música religiosa E é uma oração Uma oração, é verdade E agora nós vamos fazer